E olha só, de acordo com o levantamento do Banco Central, o Paraná é o quarto estado com o maior volume de dinheiro falso em circulação. Pra você ter uma ideia, só neste ano, mais de 9 mil cédulas falsas foram recolhidas aqui no estado. Mas você sabe como identificar uma nota falsa? Nós vamos descobrir e te mostrar em todos os detalhes na reportagem de Bruno de Oliveira. A Rosana é gerente de uma loja de cosméticos em Curitiba e no Vai e Vende Clientes tenta ficar esperta para não receber notas de dinheiro falsas. As meninas são bem treinadas, já trabalham há bastante tempo como caixa, então elas vão ali no alto relevo, elas vão na marca d'água, mas no tato mesmo. E a gente tem a canetinha, que daí passa pra ver a cor da nota, pra ver se é papel normal ou se é papel moeda. Mesmo não tendo acontecido com ela, a Rosana conhece casos de pessoas que foram vítimas de golpes. Em algumas outras lojas que eu já trabalhei, foi pego, porque eu vejo que é bastante visada em shopping, que tem muito fluxo de pessoas diferentes, pessoas de outra cidade, então as pessoas ficam tentando passar. E já vi também tentarem passar, mas não conseguirem, porque daí a pessoa ali na hora vê que a nota é diferente, começa a falar, a pessoa acaba indo embora. O Banco Central informou que o Paraná é o quarto estado do país com a maior quantidade de cédulas falsificadas. De janeiro a setembro deste ano, foram mais de 9 mil ocorrências. O estado só está atrás de São Paulo com mais de 52 mil e 700 casos, Minas Gerais com mais de 17 mil e 200 e Rio de Janeiro com cerca de 14 mil e 100. As cédulas de dinheiro mais falsificadas no Paraná foram as de 100 reais com cerca de 4 mil ocorrências, 200 reais com quase 2 mil e 200 e 50 reais com 1.600. A Viviane é perita da Polícia Federal e explica quais os dispositivos de segurança existentes nas cédulas. A quantidade de itens que podem comprovar a legitimidade de uma nota é grande. Tem vários elementos de segurança que compõem uma nota autêntica que podem ser percebidos. Alguns com a textura, para começar, a textura do papel é diferente, o papel de segurança tem uma textura diferente do papel normal que o falsário usa para fazer uma falsificação. Tem vários elementos incorporados no papel, como a marca d'água e o fio de segurança, que são colocados no momento que é fabricado o papel. E tem elementos de segurança que são impressos e colocados na cédula depois, como as impressões de relevo, que são chamadas de calcografia, a faixa holográfica, no caso das cédulas de 100 e de 50 reais, o número que muda de cor, no caso das cédulas de 200, de 10 e de 20 reais. Tem vários elementos de microletras, que com uma lupa você consegue ver várias microletras ao longo de toda a cédula. Tem a imagem latente, que através da impressão e do relevo você consegue ver o valor da cédula, que você não consegue ver normalmente ele de frente, tem que ser em uma posição especial. Tem as fibras luminescentes, que também são inseridas no papel, que você precisa de uma luz ultravioleta para ver. Tem uma reação com luz infravermelha, que também tem equipamentos especiais que você consegue ver. Então tem vários elementos em toda a cédula que permitem você diferenciar uma autêntica de uma falsa. Os falsários tentam simular esses elementos, mas eles não conseguem o acabamento e a qualidade desses elementos de segurança. No entanto, os criminosos tentam copiar ao máximo os elementos de uma cédula original. E nem sempre alguns hábitos podem ser suficientes para evitar cair em um golpe. A caneta não é 100% confiável, porque tem algumas técnicas de falsificação que já burlam essa caneta. Então ela tem que ser usada com muito cuidado, somada a outros elementos de segurança. A caneta sozinha não dá para confiar 100%. O jeito é seguir atento e saber agir caso receber alguma cédula falsa. É importante entregar essa cédula. Pode ser entregue aqui na Polícia Federal. Também pode ser entregue na rede bancária. Todos os bancos podem recolher a cédula falsa. E se tiver uma representação do Banco Central na respectiva cidade, também pode ser entregue diretamente no Banco Central. E se tiver uma representação do Banco Central na respectiva cidade, Não dá para confiar. E se tiver um banco de trânsito na vista da cédula falsa. Só que tem uma representação do Banco Central na respectiva cidade,